preventiva desses suspeitos, quanto pela realização de depoimento especial das crianças que já são verbalizadas, uma vez que, como lá se cuida de crianças de 0 a 5 anos de idade, muitas sequer têm habilidade da fala desenvolvida, e também fará a escuta especializada das crianças que tenham condição de serem ouvidas pela psicóloga da delegacia.